o portal almg.gov.br ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompeu a transmissão deste debate porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. A reunião foi aberta pelo deputado Duarte Bechir, que é o segundo vice-presidente da Assembleia. E neste momento, o deputado doutor Maurício lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada, na primeira fase, momento em que o presidente registra a presença nas galerias de alunos do sétimo ano do Instituto Educacional Monticião, do município de Belo Horizonte. E após questão de ordem, suscitada pelo deputado João Vítor Xavier, registra a presença em plenário do ex-deputado Luiz Carlos Miranda. Anunciada a discussão em turno único do veto 1 de 2023, faz uso da palavra para discutir a matéria dos deputados Cristiano Silveira e Leleque Pimentel, o qual, no final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, suscitando encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, a presidência verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas. Com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Obrigado, secretário. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem de inscrição, a idústia deputada Macaé Varisto, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa, cumprimento aqui os trabalhadores da casa. Eu gostaria de focar minha fala de hoje em dois grandes problemas globais. Quero falar de racismo, quero falar de xenofobia. Se a gente for pensar, os grandes conflitos mundiais hoje, eles se estruturam em torno do racismo e da xenofobia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui é sobre os povos ciganos. Hoje, 24 de maio, é dedicado ao povo cigano. É dia de Santa Sara Kali. Eu também quero falar hoje, do Dia da África, amanhã, 25 de maio, e aproveitar para prestar solidariedade ao jogador Vini Júnior, vítima de racismo em partida de futebol na Espanha. E ressaltar o trabalho feito pelo governo Lula para denunciar o racismo e apoiar o jogador. Por fim, eu ainda quero denunciar tentativas de manter o racismo, que se manifestam em falas absurdas, como a do senador Magno Malta, que criticou a repercussão da imprensa sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior, e denunciar ainda o horror de um aplicativo disponível nas plataformas que simulam a escravidão. O dia de hoje, 24 de maio, é dedicado ao povo cigano, minoria étnica, protegida pela Constituição de 1988, escolhido por ser dedicado à Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos. O Dia Nacional do Cigano foi instituído em 2006, por meio do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento à contribuição da etnia cigana na formação da identidade cultural brasileira. Quando eu fui secretária do Ministério da Educação, de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, em conjunto com o grupo de trabalho e representação das etnias ciganas do Brasil, nós elaboramos um documento com as diretrizes para acolhimento e inclusão do povo cigano no sistema de ensino. Um dos pontos desse documento refere-se à garantia de matrícula em qualquer época do ano aos filhos e filhas dos ciganos, uma garantia universal. Falar de racismo, falar de xenofobia, é também falar do direito à educação dos povos ciganos, que não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo, sofrem com permanentes situações de racismo e de xenofobia. As crianças, adolescentes, jovens e adultos ciganos, em situação de itinerância, deverão ter garantido seus direitos à educação. Os sistemas de ensino, por meio de suas escolas, deverão assegurar a matrícula de estudantes em situação de itinerância, sem a imposição de qualquer embaraço, preconceito ou discriminação, pois se tem direito fundamental mediante autodeclaração do responsável. Em Minas, uma pesquisa do IBGE aponta que pelo menos 78 cidades mineiras reservam espaços para acampamentos dos povos ciganos. Alfenas, Alvinópolis, Andradas, Araguari, Araxá, Ariado, Baldim, Bandeira do Sul, Barbacena, Campina Verde, Campo Florido, Canápolis, Capetinga. E aí eu posso continuar, não é, gente? Chegando ainda a Três Pontas, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem Alegre, Verdelândia, Viçosa, Visconde do Rio Branco, Volta Grande. Falo desses municípios, mas são inúmeros outros. Por que, doutor Jean Freire? Em muitos municípios brasileiros, a população cigana fica invisível. Ela não tem lugar próprio para acampamento. Muitas cidades alugam lotes. E esse espaço alugado vai se reiterando como lugar de acampamento. As crianças ciganas, muitas vezes, elas não estão identificadas no censo escolar e não tem garantia da matrícula compulsória na escola, que é a obrigação de todo e qualquer sistema de ensino. Então, eu quero começar falando de racismo e xenofobia pelo direito à educação. O racismo, a xenofobia, a segregação das pessoas por sua etnia, pela cor da sua pele, impacta especialmente as crianças, impacta diretamente o direito à educação. E nesse dia dedicado ao povo cigano, eu quero chamar a atenção do Estado de Minas Gerais, dos municípios mineiros, para garantir o direito à escolarização dessas crianças. Também não posso deixar de prestar solidariedade ao jogador brasileiro que atua no Real Madrid, o Vini Júnior, vítima de racismo em uma partida de futebol da Liga Espanhola, no domingo 21 de maio. O jogador foi atacado com insultos, gestos racistas e ainda foi agredido com um golpe de mata-leão pelos jogadores do Valência. Embora tenha sido a vítima, foi expulso pelo árbitro e a partida seguiu como se nada houvesse ocorrido. Uma cena lamentável para o esporte mundial e um ataque aos direitos humanos. Quero ressaltar aqui o brilhantismo do Vinícius Júnior, que se tornou um dos protagonistas do Real Madrid desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, mas que passou a conviver com ataques racistas. O racismo é abjeto e deveria ser enfrentado de forma vigorosa. No entanto, não é o que vimos em relação às reiteradas agressões racistas, mais de nove direcionadas ao jogador. Por isso, foi necessário que o governo federal apresentasse pedidos de tratativas ao governo espanhol. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, acionou o Ministério Público da Espanha. A ministra também ligou para a vice-presidenta da Espanha, logo após tomar conhecimento do caso. A equipe do ministério também mobilizou o empresário de Vinícius Júnior e o Ministério da Igualdade da Espanha. E, nesse sentido, eu faço coro ao ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que afirmou que o silêncio das autoridades é conivente com o racismo. Desde janeiro, o atacante sofre inúmeras ameaças e somente agora sete pessoas foram presas. Três pelos ataques no jogo de domingo e outras quatro em decorrência da simulação de enforcamento do jogador. Mas os agressores já foram liberados e, depois de muita pressão, foi demitido o árbitro de vídeo da partida. Os ataques direcionados à Vini Júnior causaram perplexidade a todos que entendem que a luta antirracista é fundamental para todos. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que, quando o Vini Júnior é atacado, cada criança negra, cada menino negro, numa partida de futebol, em qualquer município brasileiro, em qualquer lugar desse nosso planeta, também pode ser atacado. Pode ser atacado porque pode parecer que ofensas racistas são admissíveis. No entanto, lamentavelmente, o senador Magno Malta teve a coragem e a disfarçatez de, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, no dia de ontem, proferir absurdos. Olha, eu queria que vocês prestassem atenção na gravidade da fala do senador. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. É muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Ele diz, o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem. A única diferença é o rabo. É ágil, alegre. Tudo que você possa imaginar, ele tem. E ele disse mais, eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela e falava assim, ó, como não tenho nada contra branco, e ainda como se tiver. Eu quero dizer, gente, que pessoas negras não são macacos e mulheres brancas não são porcas e não estão à disposição do senador Magno Malta. Porque, olha, e como não tenho nada, eu levava uma leitoinha, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque é racismo e misoginia. Nós não somos macacos e nem mulheres brancas são porcas. A fala do senador é um escárnio, é um desrespeito. É um desrespeito com o Vini Júnior, é um desrespeito com toda a população negra desse país, é um desrespeito com as mulheres brancas, porque ele fala de leitoa. É misoginia. Uma fala que tenta nos desumanizar. Como que um senador da República tem coragem de fazer uma fala criminosa? O nome disso, gente, é racismo. E alguns acham que é racismo recreativo. Ele acha que está fazendo uma brincadeira. Essa forma de racismo, ela não tem limite. Ela circula nas redes sociais, assim como o Pasmem, também circula nas redes sociais um aplicativo que simula a escravidão. Veja bem, doutor Jean Freire. Esse aplicativo está disponível para ser baixado no Google Play. Simula a escravidão de pessoas negras. É uma brincadeira. Você pode brincar de ter pessoas escravizadas. Olha, é uma pena que esse plenário, apesar de ter a presença de todos, não está todo mundo aqui. Mas a gente não aguenta mais, viu, deputada Lohana? A gente não aguenta mais conviver com autoridades brasileiras que cospem na Constituição, que não respeita a maioria da população brasileira, porque nós somos mais de 50% de pretos, pardos, indígenas. Nós somos maioria mulheres também, porque cuspiu nas mulheres quando usou essa expressão abjeta ontem no Senado. Diante dessas manifestações de racismo, eu quero, concluindo, lembrando que amanhã, 25 de maio, é o Dia da África, que foi nesse dia, 58 anos atrás, na capital da Etiópia, Ades Abeba, que foi criada a União, a organização da unidade africana, hoje conhecida como União Africana. A data representa a libertação das nações africanas frente à colonização, assim como a união entre os diferentes povos africanos e povos filhos da diáspora africana na luta pelos pilares pautados pela União Africana. O que dizem os pilares da União Africana? Diz respeito à prosperidade do continente africano, tomando por base a ideia de crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável, união política pan-africanista, boa governança, respeito aos direitos humanos, à justiça e ao Estado de Direito. Amanhã, 25 de maio, Dia da África, também é um dia para a gente pensar na África global, na África que há em nós, na África que há no mundo, e para a gente reafirmar o combate ao racismo. E eu quero finalizar citando o primeiro autor africano, da África negra, a ser premiado com o Nobel de Literatura, que é o Wally Soenka. Ele dizia, e eu acho que ele diz bem, desse momento que nós estamos vivendo. A maior ameaça à liberdade é a ausência de crítica. A maior ameaça à liberdade é a ausência de crítica. Demagogia é usar o passado para absorver os responsáveis pelo presente. Chega, chega de justificar o racismo por causa dos 300 anos de escravidão que nós tivemos no país. Os racistas, eles estão aqui hoje, que respondam por seus atos. E uma terceira frase do Soenka, o homem morre em todos aqueles que se calam diante da tirania. Não tem tirania maior do que o racismo. A todos aqueles que se calam, meu repúdio. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, companheiros, companheiras, deputados, deputados aqui presentes, servidores dessa casa, público que nos assiste aqui, público que nos assiste pela TV Assembleia. Primeiro, senhor presidente, eu queria, vou dividir a minha fala em alguns pontos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Unimontes, que está completando 61 anos, de muita dedicação, nessa pauta da educação e desse compromisso, deputada Macaé, que é um amante, defensora da educação, de interiorizar o conhecimento, de interiorizar a formação. Parabéns a Unimontes, parabéns a todos os servidores e servidoras da Unimontes, que desenvolve tão bem o seu papel. Eu, a deputada Macaé, faz uma fala aqui muito importante e que ela chama atenção e, de uma maneira muito veemente, despreza aqueles que se calam perante o que aconteceu. Parabéns, deputada. E quando V. Exª diz que o que sofreu o Vini, o Vinícius Júnior, nesse último episódio, porque nas falas dele não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, mais de dez vezes, que ele sofre talvez o pior dos preconceitos, o racismo. V. Exª diz com muita propriedade que quando o jogador Vini sofre este preconceito, sofre o racismo, é cada criança, é cada menino, cada menina, cada mulher que sofre este preconceito em tanto lugar deste nosso país. o meu abraço a vossa excelência ao descer da tribuna, é um abraço a cada criança, a cada um, a cada uma que sofre o racismo, e também é um abraço a causa do nosso povo negro, com muita veemência, deputada Macaé. parabéns por sua fala, parabéns por sua fala, meu abraço ao Vini, meu abraço a cada um, a cada uma que sofre no dia a dia, mais do que a minha solidariedade, minha luta junto com vocês, e também, assim como vossa excelência disse, com os olhos brilhando de emoção, o meu repúdio também, deputada Macaé, a quem se cala, as autoridades, a não autoridade, a quem se cala com este crime. O que ocorreu e o que ocorre a cada dia é crime, é crime, e talvez o pior deles. E nós temos que chamar atenção para isso, porque muitas vezes a gente escuta alguns falar que nós vivemos num país que não temos isso, que não temos racismo. Então, eu quero deixar aqui, deputada, mais uma vez, parabenizar pela fala, pela luta que você, deputada Macaé, trava aqui nessa casa, nos seus dias a dias, por onde você anda. Parabéns, o meu abraço a você e as causas que você tanto luta. Eu subi aqui também para agradecer e dizer que na última semana eu estive, na semana retrasada, eu estive num evento muito enriquecedor que tratava sobre o Vale do Jequitinhonha, que tratava sobre uma das maiores riquezas que nós temos no Vale do Jequitinhonha. Alguém pode pensar, deputada Lohana, que eu vou falar sobre o evento Vale do Lítio. não, eu estive na feira de artesanato da UFMG, a feira de artesanato do Vale do Jequitinhonha na UFMG. E quero aqui agradecer a UFMG, agradecendo a professora Marizinha e tantos professores e professoras do polo da UFMG no Vale do Jequitinhonha, que desenvolvem há anos essa feira do artesanato do Vale do Jequitinhonha aqui em Belo Horizonte. Ao andar por todas, visitando todos os artesãos e artesãs que ali estavam, todos ficaram felizes com as vendas, nós estamos apresentando aqui um projeto de reconhecimento e valorização da feira da UFMG, feira do artesanato do Vale do Jequitinhonha na UFMG. Parabéns. Domingo passado, eu também estive na nossa querida Almenara, no Baixo Jequitinhonha, acompanhando o décimo fórum em defesa da mulher, décimo fórum da mulher do Vale do Jequitinhonha, em enfrentamento à violência das mulheres do Vale do Jequitinhonha. Mais uma vez, gratidão a tantos e tantas que lá estiveram, que fazem essa feira acontecer, e gratidão também ao UFMG, que também está na organização dessa feira, desse fórum, o décimo fórum da mulher do Vale do Jequitinhonha. Parabéns a todas as mulheres que tiveram por lá, a todas as autoridades que tiveram presente. Mais uma vez, gratidão ao polo da UFMG no Vale do Jequitinhonha. e quero aqui também tratar hoje eu participei de uma audiência pública, deputado grego da Fundação estava lá presente na comissão extraordinária que trata sobre a questão do câncer. E não era de se esperar, a gente vê o descaso na condução de tantas patologias, mas principalmente na condução do câncer, na condução destes pacientes que sofrem de câncer. O Vale do Jequitinhonha é a única região que não tem até o momento uma referência local para fazer esse enfrentamento. Eu costumo dizer que e houve lá vários pedidos chamando a atenção do governo para isso, mas quando é para vender nossas riquezas, quando é para entregar nossas riquezas, aí o Vale aparece. Nos últimos dias, a gente tem notado a angústia de várias pessoas que no dia a dia está na lida do cuidado com o outro, com a outra, nos hospitais, tentando transferências, e isso tem angustiado muito a gente, deputada Lohana. Nós temos que parar, deputado Cleito, de um paciente conseguir um tratamento mais rápido, porque consegue, e é com todos nós, o meu telefone toca, o telefone de vocês devem tocar no dia a dia para tentar uma interferência, para tentar um jeito, deputado, de conseguir, vossa excelência, que é médico também, de conseguir um tratamento ali, que o paciente seja internado mais rápido ali, em um canto, no outro. Durante a pandemia, me questionaram sobre uma transferência que nós tínhamos feito o pedido de uma paciente grávida de Covid, que a gente tinha feito o pedido da transferência. E me questionaram se, que ficaram sabendo que o deputado Jean tinha feito essa interferência para que a vaga saísse mais rápido. Olha para um hospital de referência para tratar, hospital público de referência para tratar. Se isso era verdade. Eu falei, é, é verdade. Mas não foi o deputado Jean que fez, não. Foi o médico Jean, que está lá na ponta que a sensibilidade vai acima de preencher um papel e entregar para quem está de frente do computador, colocar e pedir a vaga. para o paciente. Vai acima disso. Eu pego o telefone, eu ligo, eu peço para ligar, para tentar aquela vaga para o paciente. Não foi o deputado, não. Foi o médico que tentou a vaga. Nós temos um projeto de lei de nossa autoria que está aqui há oito anos, criando a fila única do SUS. não é justo, não é correto que um paciente frature o fêmur hoje lá no Vale do Jequitinhonha e se outro fraturar aqui em Belo Horizonte é operado, o de lá fica esperando. Semana que vem, se outro fraturar aqui é operado, o de lá está esperando. Três, quatro, cinco semanas é assim. Então, quando eu tento fazer qualquer movimento dentro da ética de tentar ajudar um paciente, uma paciente, é porque eu sei a dor do que é estalar do outro lado. Eu quero desabafar e falar isso aqui porque vários amigos e amigas têm falado dessa angústia de no dia a dia. Nós temos crianças que estão há 30 dias no hospital, lá no interior, em Almenara, em outras cidades, esperando transferência. Não tem a vaga. Nós já perdemos paciente em Araçuaí, grande queimado, que ficou 30 dias esperando vaga e não tem vaga. Isso é desumano. E ainda a gente escuta dizer, deputada Lohana, que Minas está nos trilhos, que Minas foi colocada nos trilhos. poderiam falar de várias situações aqui de falta de cuidado com o nosso Estado. Mas um dos que mais dói é a falta de cuidado diretamente com o nosso povo. Com aquele, com aquela que está no momento mais frágil, que está com adoecimento, seja na oncologia, seja em traumatologia, seja para fazer um exame que não faz lá no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri. Então, eu acho que nós, parlamentares, nós precisamos debater e pautar isso muito aqui nessa Casa, que vá além das audiências públicas, que vá além de requerimento de chamar aqui secretário, autoridades para fazer essa cobrança, mas que isso mude de uma vez por todas. isso não é de agora, é verdade, mas a cada dia isso persiste, isso continua, presidente, e nós não podemos aceitar. Nossa Excelência deve sofrer isso na sua região, deve ter pedido no dia a dia, e que deve tentar ajudar, resolver, porque você está ali na frente vendo a família sofrer, mas não deveria passar por políticos não deveria uma família ser necessário pegar um celular e mandar uma mensagem para um deputado, para uma deputada, para um prefeito, para uma prefeita, para vereador, para solicitar o que está na Constituição, que a saúde é direito de todos e todas. então eu quero deixar com muita firmeza, com muita força, esse meu pedido, a solicitação a todos os órgãos, a todas as autoridades envolvidas, ou que pelo menos deveria estar envolvidas com o cuidar do próximo, que deveriam cuidar mais das pessoas. O nosso povo está morrendo, esperando fila para exames, o nosso povo está morrendo, esperando fila para tratamentos, enquanto alguns têm prioridades. Às vezes, por ter o plano de saúde ou por poder pagar, usa muitas vezes, colegas deputados e deputadas, só para concluir, aparelhos que foram adquiridos pelo SUS, por emendas parlamentares, por dinheiro público, usam muitas vezes aparelhos adquiridos pelo SUS para privilegiar o plano de saúde ou quem tem como pagar. Senhor presidente, eu queria pedir encerramento de plano da reunião por falta de coro. Recomposição, presidente, por favor. Marquinhos. Agora são duas horas e quarenta e dois minutos, você está acompanhando direto do plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. Antes de dar conseguimento, ressaltar a presença aqui do presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que nos recebeu muito bem a semana passada, quando estivemos lá, por ocasião da homenagem ao nosso colega Roberto de Andrade. Antes também de continuar, queria ressaltar também as palavras do deputado Jean-Frey da Macaé, quando falaram da atitude de racismo, os ataques recebidos por Vini Júnior. Vinícius Júnior é nosso, da nossa base, lá da gloriosa na ação, o robo-negra, e o menino de ouro, o menino ético, tem mostrado nas quatro linhas o grande jogador que é, e mesmo com todos os ataques que vem sofrendo há muito tempo, tem levantado a cabeça e tem mostrado um futebol de primeira linha. Então, cabe agora às autoridades brasileiras acionarem as autoridades espanholas. Há pouco tempo, um outro jogador, não vamos citar o nome aqui, por um motivo forte também, tanto quanto a este racismo, continua preso lá na Espanha, aí eles agiram com rapidez. Por que que o ataque racista, eles estão cruzando os braços, estão deixando as pessoas livres, sabendo, sabedores, que realmente os ataques foram muito fortes e foram mostrados para o mundo inteiro. Então, eu parabenizo aqui as palavras do Dr. Jean Freire e da Macaé, que abordaram esse tema tão importante desse ataque racista sofrido pelo nosso grande ídolo que é o Vinícius Júnior, ídolo especialmente do meu time que é o Rombro Negro Carioca. Vamos agora pedir ao Caporeço, saiu, então a Lohana que faça a chamada Lohana para fazer uma recomposição para nós, porque eu acho que nós não temos coro para continuar a nossa reunião. Tadeu Martins Leite. Leninha, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Cintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lohana está presente, obviamente, Lute Falcão, Luizinho, Macaé Varisto, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulysses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, e Zé Laviola. A segunda chamada, por favor. Presidente, peço que registre a minha presença. Espera aí, Então, vou chamar novamente, então, aí, por favor, como foi orientado pelos servidores da casa, a gente fala presente. Tadeu Martins Leite, Leninha, Duarte Vestir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Alencar pediu para registrar. João Vitor Xavier presente, Adriano Alvarenga, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler e Caporezo presentes, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Maurício, presente, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana Presente, Lucas Lasmar, Lute Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola. Presidente, temos 11 deputados presentes na Casa. 11 presentes, mais 12 em comissão, 23, infelizmente, não acoram para continuar. A presidência informa ao plenário que está encerrada nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, à discussão, em turno único, dois vetos, números 1 e 2 de 2023, uma vez que permanecem, permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A presidência, então, encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são duas horas.